E aqui vai um forte abraço de Valdei Tavares pra todo o estado do Mato Grosso Alô Cuiabá Dos estados que passei, eu tenho recordação Muitos eu admirei, por uma justa razão Mas o meu lindo Mato Grosso, eu vivo sempre a me lembrar Sua beleza me enlouquece e me fez se apaixonar Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Desde o dia em que eu a vi, eu não paro de pensar O clima quente e gostoso que tem naquele lugar Quem visitar ela uma vez, com certeza vai voltar Pra rever tanta riqueza que tem lá em Cuiabá Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Suas terras boas e forte, que faz grande plantação Produz o milho e a soja, também produz o agudão Chapada dos Guimarães e a beleza do Pantanal A onça e o tuiuiu, eu nunca vi nada igual Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Terra da música sertaneja Do rasqueado e do botão Do verso, da poesia Da viola e do violão Das grandes duplas sertaneja Que jamais eu vou esquecer Se eu não voltar pra Mato Grosso De saudade, eu vou morrer Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Ei, Mato Grosso, é Cuiabá Quanta saudade, a minha vontade é de te visitar Alô, meu estado do Mato Grosso Quanta saudade